Aí gente ganhei de 10 a 0, olha só, deixa eu mostrar os melhores momentos, aí o gol, primeiro gol 1 a 0 Aí esse Bial Touré tentou, chutou mas o jogador atrapalhou ali, aí o Daia fez o segundo 2 a 0, andou lá na gaveta, aí veio o terceiro, o terceiro gol Foi assim, quarta, nós 36 Os caras tentaram fazer o gol aqui, errou Aí esse, o Desnebio fez mais um, 5 a 0 No Coréu fez um gol, dois minutos depois, 6 Aí o sétimo, pegou do goleiro, passinho, gol aberto, gol, 7 a 0 Aí, oitavo gol, foi dele de novo, ele marcou 6 gols nesse jogo O cara é fera Aí marcou mais um Olha, um golaço, que golaço O do Coréu tentou aqui fazer o gol nele de novo, pra ser 11 a 0, errou Ia ser 11 a 0, se ele não errar Aí o Desnebio fez mais um, mais um, 79 minutos com esse gol aí É bem idêntico com aquele gol lá O do Coréu tentou mais uma vez, errou O goleiro pegou ali O Desnebio, mais um gol Ah não, esse foi o primeiro gol, então esses foram os golzinhos Tchau